Em vão, me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Emmanuel intitula o seu comentário Honras Vãs. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um aspecto que pode parecer dicotômico, que é o sucesso, o avanço, o progresso do cristianismo e mesmo assim muitos problemas que nós ainda encontramos na nossa atualidade. Quando nós pensamos no cristianismo como proposta doutrinária, como aquilo que envolve, que embala a mensagem do Cristo, é inegável que nós tivemos muitos avanços. Jesus trouxe a sua mensagem em um burro obscuro da Palestina de dois mil anos atrás. Era uma região remota do Império Romano, que não era muito importante. E a partir daquele pequeno celeiro de luzes, essas bênçãos foram alcançando a humanidade inteira, de modo que hoje nós temos o cristianismo em todos os quatro continentes e ele cada vez mais ganha espaço nos corações e nas mentes de muitas pessoas. Acontece que, apesar de todo esse avanço, nós ainda encontramos no mundo dissensões, conflitos, problemas, de modo que, como é que a gente consegue entender esse avanço do cristianismo com essas outras ocorrências, esses outros elementos, que vão na direção contrária daquilo que Jesus ensinava, daquilo que ele viveu? A verdade é que esses conflitos e problemas não são novos. Eles também existiam na época de Jesus. Se a gente se voltar para a história do cristianismo nascente, muito antes até da mensagem do Cristo ser chamada de cristianismo, nós temos aquele momento do povo judeu, e ali existiam conflitos entre os fariseus, os saduceus, os elotas, os essênios, que eram grupos dentro do judaísmo, que tinham dissensões, que eles não se entendiam em muitos aspectos e, às vezes, até combatiam uns aos outros. No próprio cristianismo nascente, aí entendendo o cristianismo já como movimento social, movimento religioso, nós tivemos a ortodoxia, nós tivemos a crença no docetismo, nós tivemos aqueles que seguiam marcião, aqueles que seguiam outras propostas e que, às vezes, entravam em conflito. E é interessante a gente refletir, porque os conflitos que existem hoje, as divergências que pairam no nosso ambiente, também estavam presentes na época de Jesus. Depois também, príncipes louvaram o Cristo, mas cometeram assassinatos, pessoas escreveram em nome de Jesus, muitos clérigos religiosos disseram que adoravam o Cristo, mas a conduta não foi uma conduta adequada. E isso acontece porque louvar o Cristo não é a mesma coisa de segui-lo. Interpretar a mensagem do Cristo não é a mesma coisa de entender a mensagem. E conhecer o Cristo não significa viver de acordo com aquilo que ele nos ensinou. E, às vezes, a gente fica nesse primeiro conjunto, a gente ouve falar, a gente interpreta, a gente louva, mas nós não trazemos o Cristo para o interior da nossa alma, para junto do nosso coração, de modo que o nosso comportamento se paute efetivamente naquilo que Jesus nos ensinou. E aqui vale um pequeno alerta. Não basta que nós tenhamos boas intenções. Como minha mãe dizia, uma frase que eu aprendi dela, ela dizia que, olha, de boa intenção o inferno está cheio. Ou seja, não basta que nós tenhamos simplesmente boas intenções. Nós precisamos converter isso em ações legítimas. E para que a gente possa diminuir essa distância, essa diferença entre a mensagem, a proposta do cristianismo e aquilo que nós vemos no mundo, devemos começar inicialmente por nós mesmos. E como é que a gente começa? Existem dois elementos fundamentais. O primeiro deles é que nós tenhamos o contato com a mensagem de Jesus diretamente. Porque eu sei que, às vezes, a gente ouve falar nas parábolas, a gente ouve falar nas cartas, a gente ouve falar nas passagens, mas, às vezes, a gente não se dedicou realmente a ir e ter a sua impressão, a sua leitura do texto bíblico. Eu sei que, às vezes, é difícil, mas confie em mim. Nada supera a experiência de um contato direto. Porque cada pessoa está em um determinado nível evolutivo. Cada pessoa tem um nível de entendimento. Cada pessoa tem demandas e necessidades específicas. E o Evangelho atende a todas elas. Por isso, se uma pessoa leu alguma coisa e nos explica, ótimo, né? Essa pessoa está agindo de boa vontade, está trazendo ali o seu conhecimento. Mas, às vezes, a dinâmica, o momento que ela está passando, é um momento diferente. Quando nós nos dedicamos a aproximarmos do texto, a gente ler, a gente tirar ali as nossas conclusões, isso é uma experiência que é muito superior a gente simplesmente ouvir falar. É lógico que a gente pode pegar coisas que nos ajudam a entender o texto. A coleção Evangelho por Emmanuel está aí, que inspira o nosso programa. Ela é uma coleção que ajuda muito nesse aspecto. Mas existem outras alternativas também. Mas nada substitui essa proximidade pessoal. Então, esse é o primeiro fator. A gente ter um contato, uma experiência pessoal com a mensagem de Jesus, com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele ensinou. E isso está presente no Novo Testamento. O segundo elemento é que nós tenhamos um senso crítico, uma capacidade de avaliar se o nosso comportamento, se a nossa postura está, de fato, de acordo com aquilo que Jesus ensinou. E aí não nos referimos somente à postura dentro dos centros religiosos, das igrejas católicas, centros espíritas, protestantes, evangélicos, todos eles têm a sua contribuição. Mas não é só aí. É quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está no trânsito, quando nós estamos numa conversa de família. A gente precisa se fazer essa pergunta. Esse comportamento, essa postura que eu estou tendo aqui, isso está coerente com aquilo que Jesus ensinou? Está adequado com o que ele viveu? Isso, de fato, representa o que seria um comportamento aprovado pelo Cristo, ou que ele poderia optar se ele estivesse aqui nessa mesma situação? Essa reflexão vai fazendo com que a gente amadureça e evite que, embora a gente possa louvar o Cristo, nem sempre a gente age de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Então, para a gente se precaver desse problema e resolver definitivamente esse problema no mundo, lembremos que começa da gente. E para que a gente possa concretizá-lo, vamos nos aproximar do texto e vamos sempre avaliar o nosso comportamento, a nossa postura, se ela é coerente com aquilo que Jesus ensinou, com o que ele disse, com o que ele viveu. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, e nos diz, Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Emano intitula o seu comentário, honras vãs. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a aplicar esse versículo no cotidiano da nossa vida. Nós gostaríamos de terminar a nossa reflexão propondo um desafio, um convite, para que em algum momento, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, em algum momento do dia, separe ali 10, 15 minutinhos, para ter esse contato com o texto, ler o Novo Testamento, hoje está tão fácil, se a gente consegue acessá-lo pelo celular, se a gente colocar lá para fazer alguma busca, vão aparecer várias traduções, não vamos importar nesse momento. Se a gente puder ter acesso a uma tradução boa, ótimo, mas se a gente não puder, não vamos deixar de, por isso, não ter esse contato com o texto. Vamos, em algum momento, a gente ler. A gente pode ler alguma coisa que a gente escolha ao acaso, ou a gente pode ler alguma passagem que seja importante para a gente, que a gente goste. Olha, vou ler a parábola do semeador, vou ler a parábola dos talentos, vou ler o momento do nascimento de Jesus. Então, tenhamos hoje, separar aí 10, 15 minutinhos, para ter essa experiência do contato direto com a leitura do texto bíblico. E, a gente, a partir daí, vamos fazer uma avaliação honesta e sincera. Será que o nosso comportamento, a nossa ação, está de acordo com isso que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, que a gente teve essa experiência concreta, a gente fizer esse exercício sistematicamente, tenho certeza absoluta que essas grandes diferenças, que essas dicotomias que existem, elas começaram a mudar a partir de cada um de nós. que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio do nosso programa Reflexões com Emmanuel. Um grande abraço e até lá.